Respeito você, devido aí, me feriu, me iludiu, ainda lhe morro, os sonhos que eu bater, me acordou Forra, vem agora pedir lugar, voltar, chegou fora de hora, tá chorado E quando no passado, que sofreu um bocado, me voltou a maior lição, me motivou a solidão Olha, aqui mora quem já te esqueceu, a verdade é que agora eu sou, mas eu, e o que mais hoje eu ligo, é viver bem comigo E quando isso eu te digo não, eu tô de uma solidão É, pois é, vem agora, vem agora, vem agora, vem agora, vem agora, vem agora, vem agora Respeito você, devido aí, me iludiu, me feriu, ainda lhe morro, os sonhos que eu bater, me acordou Respeito você, devido aí, me iludiu, ainda lhe morro, os sonhos que eu bater, me acordou Respeito você, devido aí, eu tô de uma solidão